Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez a gente vai fazer um vídeo bem curtido É como se fosse uma continuação Do vídeo de como fazer o Unbreak Do seu smartphone da Xiaomi Se vocês não conhecem esse vídeo Eu coloquei aproximadamente há um ano e pouco atrás Ah, celular Não estava tudo perfeito Esse aqui vai ser um vídeo De continuação do meu outro vídeo Que eu ensinava como fazer O Unbreak do seu smartphone da Xiaomi Esse vídeo eu lancei mais ou menos Um ano e meio atrás e até hoje tem muita gente Que assiste, porém algumas coisas mudaram De lá pra cá E nesse vídeo antigo Muitas pessoas no comentário colocaram Falando que não está funcionando mais hoje em dia E isso é verdade, a Xiaomi bloqueou Porque muitas lojas Naquela época estavam utilizando O modo EDL para injetar Sistemas próprios delas, as famosas ShopROMs, porém A Xiaomi acabou com esse problema E criou um novo, que hoje em dia você não consegue Mais recuperar o seu smartphone da Xiaomi Porém Eu acho que eu achei uma solução Pesquisei bastante no submundo Nos fóruns No Reddit Em vários fóruns sobre Xiaomi E talvez aqui esteja a solução Eu não garanto que vai funcionar Porém Não custa nada tentar Já que você está com o celular morto aí na sua mesa Beleza? Então bora pro vídeo Então é isso aí galera Eu estou aqui no meu computador E eu vou mostrar como é que faz O procedimento é bem simples Na verdade vai ser como se fosse tipo um crack Você vai baixar esses dois arquivos aqui Eu vou colocar o link aqui na descrição Para você poder baixar E você vai precisar fazer o seguinte Você vai copiar esses dois arquivos Copiar E você vai abrir a pasta Da ROM que você baixou Então você vai baixar a ROM lá pro Fastboot Que nem eu falo naquele vídeo E aqui quando você descompactar essa ROM vai vir esses vários arquivos aqui Correto? Você vai vir aqui na pasta imagens E você vai colar dentro dessa pasta Aqueles dois arquivos que a gente acabou de baixar Beleza? Então CTRL V aqui Ele vai pedir para substituir Sim, substituir E está pronto o seu crack Você agora basta abrir o Mi Flash Selecionar essa pasta aqui Que você fez essa modificação do arquivo E estará pronto Quero dizer que eu testei apenas em dois dispositivos Que foi o Mi Pad 4 E o Redmi Note 6 e para os dois funcionou Então novamente Se você conseguiu fazer Coloca aqui nos comentários O aparelho E se você conseguiu ou não fazer com esse procedimento Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Pô, essa barulheira dessa cadeira aí Caramba Tá louco? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado desse vídeo aí Escreva aqui nos comentários Se vocês conseguiram fazer O modelo do seu smartphone Para que as outras pessoas possam também tentar E realmente Se vocês gostaram Dê o like aqui Se inscreva no nosso canal E vou deixar aqui também O link na descrição Do nosso podcast semanal Que é o de quinta tecnologia Está saindo todas as quintas-feiras Com resumão Das notícias de tecnologia Dessa semana E que Deus abençoe vocês Pegar um livro né